Olá pessoal, o ano começando e a gente põe em prática aqui as nossas metas, objetivos, eu estou aqui fazendo a minha caminhada, tempo fechado aqui no Ceará, hoje deverá haver muita chuva hoje, e entro aqui para desejar um feliz ano novo para todo mundo, todos os meus amigos aqui do Facebook, o Emerson Salles, o primeiro que eu vejo aqui, a Sandra, a Senar aqui, eu estou aqui no Mandara, estou percorrendo aqui, e eu venho aqui para agradecer a atenção de todos vocês, amigos do Facebook, em especial a galera do Diário de um Pescador, e quem está fora da pesca também, a exemplo do meu nobre colega advogado, doutor Eduardo Monte, que participa das nossas campanhas no Facebook, e eu fiz um movimento agora, para ajudar o pescador, o pescador Paulinho, e o Dudu não é pescador, doutor Eduardo Monte, ele tem um irmão, doutor Marcos Monte, que é pescador, e o Dudu não é pescador, mas ele ajudou ao Paulinho, o pescador, ele doou 40 reais, e muitos outros amigos meus ajudaram, um amigo meu que é empresário, lá de São Paulo, estava até em Orlando, passeando com a família, mas deu uma colaboração de 500 reais, para a família do pescador, o pescador Paulinho, e caminhando aqui agora, tomo conhecimento que o pescador, o pescador da Praia do Futuro, Paulinho nos deixou, é a dinâmica da vida, a dinâmica da vida é assim, a gente começa o ano, eu estou aqui fazendo exercícios, eu estou a, acho que uns 5 quilômetros de casa, caminhando, e paro aqui para olhar o, o, as mensagens do WhatsApp, o Daniel está dizendo que eu tenho resenha, né, e vejo, tomo conhecimento da, do óbito, do óbito do amigo Paulinho, né, o Paulinho é um pescador, que eu conheci na Praia do Futuro, eu acredito que eu, eu tenha conhecido o Paulinho, agora eu, eu não sei se está com mais de ano, acho que está mais de ano que eu conheço, né, quando nós fizemos a campanha da barraca do pescador, ele nos ajudou, eu tenho vídeos com ele, ele foi lá na barraca do pescador, me levou até peixe de presente, aí agora ele, ele, quando eu conheci o Paulinho, ele, pescando lá na praia, na barraca do Arpão, e, os colegas no mar, Ana Lima, grande ciclista, beijo no mamério, e toda a família, e o Paulinho sem entrar no mar, e eu digo, por que você não entra, ele disse, não, porque eu tenho uma bolsa aqui, ele já, tinha aquela bolsa de colostomia, né, colostomizado, aí, eu coloquei, eu o coloquei no grupo do, diário de um pescador, e ele ficou fazendo parto conosco, e a situação dele se agravou, ele foi internado, e, durante esse período de internação dele, nós fizemos uma campanha para arrecadar fundos, porque, embora o hospital seja público, a mulher dele deixou de trabalhar, nesse período de ano, ele gravou um vídeo pedindo a minha ajuda, pedindo minha autorização, se precisa de autorização, se precisava de autorização, né, Olha, a Sandra está sabendo agora, né, Sandra, e eu aqui, muito preocupado aqui em dar a notícia, porque, ele é o homônimo de um filho nosso, então, precisa a gente ter muito cuidado com essa notícia de morte, porque, eu também tenho um filho chamado Paulo, e a gente chama de Paulinho, que, graças a Deus, está em casa, muito bem, chegou de viagem, eu me lembro quando, eu tinha um cunhado chamado Maia, e, quando o cantor Tim Maia, Tim Maia, o cantor morreu, aí, nós chegamos em casa, fomos dizer para o menino, o Tim Maia morreu, e, os meninos começaram a chorar, pensando que era o Tim Maia, as falhas na comunicação, né, então, aqui, eu não vou botar aqui no grupo da família, o Paulinho morreu, e, falando em morte, o pessoal passando e acenando, gritando, é a vida, a vida continua, a vida não para, não, viu, a vida não para, então, eu fui dar a notícia agora, e eu falei com todas as letras, o pescador, eu mandei para o WhatsApp da Sandra, até o Veserlau Júnior, advogado do Chico, meu colega advogado, tem que chamar de doutor também, doutor Veserlau, eu estou aqui na beira da praia, tem que chamar de doutor, viu, aí, eu tenho muito cuidado com esse negócio de notícia de morte, né, todo tipo de notícia, principalmente a de morte, porque a gente tem que saber dar a notícia, né, aí, o Paulinho, o pescador, esteve internado, aí, ele fez um vídeo me pedindo autorização para postar um pedido de ajuda no grupo diário de um pescador, nem precisava desse pedido de autorização, ele postou, eu fiz um vídeo, coloquei nas minhas redes sociais, e muita gente atendeu, eu acho que a gente chegou a arrecadar quase mil reais, quase mil reais, tem gente que doa e não quer nem aparecer, né, tem gente que doa, não quer que o nome apareça, tem gente que doa, eu defendo o seguinte, a gente já vive bombardeado com tanta notícia ruim, que as boas, o pessoal passa de volta aqui, as boas ações, lá vem mais gente de moto ali, as boas ações a gente tem que divulgar, até para estimular as outras pessoas, a fazer, como um colega meu, lá de Orlando, doou 500 reais, o Dudu do Monte, doou 40 reais, eu postei no meu Facebook, postei tudinho, boas ações, Dudu do Monte ajudou na barraca do pescador, ele nem pescador, comprou o bilhete, foi premiado, ganhou uma cesta, cesta do pescador, então nós fizemos essa campanha para o Paulinho, ele ficou muito feliz, agora aqui para nós, aqui para nós, eu não sou médico, eu não entendo nada de doença, de medicina, Gabriel Meirelles, mas eu tenho uma grande experiência de vida, junto com a Sandra, de pessoas que a gente acompanhou em um hospital, e a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem muita fé em Deus, mas, a gente vendo ali a situação do Paulinho, aqui para nós, com todo o respeito da família, com todo o respeito a ele, que uma hora dessa já está nos braços do pai, que eu comentei com a Sandra, eu digo, Sandra, eu acho muito difícil ele chegar ao final do ano, e ele chegou, mas chegou só até o dia 2, só até o segundo dia do ano, porque era uma situação difícil, um câncer, que ele já lutava contra ele há muito tempo, há muitos anos, há muito tempo já, esse rapaz sofria, ele gravou um vídeo, que está no meu perfil do Facebook, quem quiser conhecer, quem quiser ver o vídeo, baixa no meu perfil, você vai ver o vídeo, e está no nosso canal do YouTube também, Adrenalina para Não Envelhecer, e a situação dele, a situação do Paulinho, já era uma situação difícil, ele tinha dificuldade para falar, para respirar, lá na cama do hospital, é por isso que eu digo, quem está bem, está aí aqui no meio da rua, fazendo um vídeo aqui, fazendo caminhada, quem está no hospital, quem está no hospital, muitas vezes, pode sair com vida, Deus abençoe a todos, que todos saiam, que está escutando essa mensagem aqui, que saia bem, mas principalmente, a situação do Paulinho, que ele tinha dificuldade até para falar, o pálido, entubado, ainda fez o vídeo, pedindo ajuda, agradecendo a gente, então, muito obrigado a todos, obrigado a todos que colaboraram, o pessoal do grupo, Diário de um Pescador, os meus colegas advogados, já falei aqui, o doutor Eduardo Monte, o Dudu Monte, que foi sensível, como sempre é sensível, a todas essas questões, ao amigo Nélio, tantos outros, tantos outros, até uma amiga da Sandra, eu doou também, teve amiga da Sandra, eu postei lá no grupo, teve amiga da Sandra, que fez contribuição para o Paulinho, e outras pediram o Pix, porque eu, eu fiz lá o vídeo, e nem coloquei o Pix, mas, aí alguém, coloca o Pix, coloca o Pix, João Henrique, João Henrique, aí, eu nem coloquei o Pix, depois, e aí, o cara morre agora, mais um que se foi, mais um que a gente conheceu de perto, que se foi, pessoa humilde, pescador, então, fica aqui a nossa solidariedade, e a lição, não é o caso dos meus amigos, mas, quem está ouvindo aí, se julgando muito importante, querendo ser chamado de doutor, na beira da praia, nos bares, nos açudes, nos riachos, na portaria do condomínio, eu me lembro aqui, a história do desembargador, que entrou com a ação na justiça, para que o porteiro, o chamasse de excelência, então, quem se julga, melhor do que os outros, porque tem um diploma, de doutor, não fala mais com os parentes, porque é doutor, porque, vota no candidato A, e tal, e não sei o que, tudo bem, continua desse jeito, agora que tu tem a consciência, tu tem a consciência, sujeito, que o teu destino, vai ser o mesmo, dentro de um buraco, porque o fim, chega para todos, viu, então, pelo menos, deixa uma imagem melhor, aqui na terra, viu, não queira ser melhor, do que ninguém, não, então, está aí, é a despedida, do pescador, do pescador, Paulinho, que, no segundo dia do ano, já partiu para a casa do pai, deixando aqui a sua família, mas deixando aí, uma legião de amigos, eu tenho vídeos com ele, eu vou procurar os vídeos, vou postar, tem vídeos com ele aqui, no meu perfil, rapaz jovem, mais uma vítima do câncer, e se, se a gente está falando, hoje aqui no celular, toda essa tecnologia, olha aí, o Mandara, um dos, condomínios mais sofisticados, aqui do Porto das Dunas, com toda essa tecnologia, homem na lua, mandando sombra para Marte, o escambau, por que é que não se descobre, a cura para o câncer, por que é que não se descobre, a cura para o câncer, o que é que tem por trás disso, então mais um amigo que parte, meus pêsames, a família, e os meus agradecimentos, a todos que participaram, da campanha que a gente fez, para ajudar o Paulinho, e o dinheiro que você doou, viu Dudu Monte, viu Nélio, você que estava lá em Orlando, lá nos Estados Unidos, mandou 500 reais, para conta dele, direto para conta dele, as campanhas que eu faço, eu não pego em 1 real, serviu, serviu muito, para a mulher dele, para o deslocamento, para a alimentação dos filhos, então fica aqui o meu beijo, a minha gratidão, o meu abraço no coração, a todos vocês, que se sensibilizam, se sensibilizam com a dor alheia, beijo no coração, feliz ano novo para todos.